Se você procura um ponto comercial com uma localização estratégica, você vai amar este modo. Fica aqui comigo! Mas antes, eu gostaria de pedir pra você, se você tá curtindo nossos vídeos, curta, compartilha, comente. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Deixe aqui os seus comentários do que você gostaria de saber sobre Indaiatuba. Eu vou apresentar hoje esse imóvel aqui. Se inscreva no canal. O terreno aqui é bem grande, são 1.040 metros quadrados de terreno, 787 metros quadrados de área construída. O pé direito aqui é alto. Gente, a gente entrou nesse galpão, ele tá impecável, ele foi recém-reformado. Então, realmente, quem entrar vai pegar um imóvel super em ordem pra realmente instalar a empresa aqui. Não só isso, aqui tem vaga pra estacionamento de 12 carros. Isso é super importante falar, porque hoje em dia é fundamental pra que o comércio tenha um fluxo bacana de pessoas, tá? Além disso, a gente tem lá dentro, a gente tem o mezanino, a gente tem a parte superior que é do escritório, a gente tem uma copa, uma parte pra depósito lá no fundo, vestiário feminino e masculino. No escritório tem dois banheiros. A gente tá na principal avenida que liga o Distrito Industrial e o centro da cidade, que é a Avenida Francisco de Palo Leite. Aqui nessa avenida tem diversos comércios, não só isso. A gente tá muito perto da SP75, a entrada pro Distrito Industrial, a gente tá perto também do bairro Morada do Sol, onde também tem a avenida que tá cheia de comércios, que vai descer pro Parque Ecológico. Então, tá super, super bem localizado. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta aqui, compartilhe. E se você se interessa em instalar a sua empresa numa localização privilegiada, que dá acesso aos principais distritos industriais de Natuba, aqui são quatro, pra quem não sabe, e aqui a gente tá realmente no portal dos principais distritos. Se você quiser instalar a sua empresa, não deixe de entrar em contato. Entra aqui em contato com o link do WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E aí, não só isso, eu vou deixar também o link com mais informações desse imóvel. Obrigada pela sua companhia, fique com Deus, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho